O Galpão Crioulo tem a mesma idade da gravação que vocês verão a seguir. Faz 31 anos que o programa está no ar e foi também no ano da sua criação, lá em 1982, a última vez que o Gildo se apresentou em público. Ele já estava doente no hospital e a pedido do seu amigo Nico Fagundes, veio até o estúdio para esta gravação que acabou sendo a última antes de falecer. Nesse dia, Gildo estava acompanhado do grupo O Serranos e da dupla Gauchinhas Missioneiras. Inclusive, e aqui uma curiosidade, ele modificou a letra do seu grande sucesso, Eu Reconheço Que Sou Um Grosso, para homenajar o meu querido tio e amigo Antônio Augusto Fagundes. Quero convidar vocês para assistirmos juntos, fiquem agora com esse clássico, essa música tão pedida para ser revista pelos fãs e pelo nosso público telespectador. Vamos rever, então, Gildo de Freitas, no Galpão Crioulo. Um abraço bem apertado e tudo de bom. Para meus fãs por este mundo de Deus, por toda esta fronteira velha, não adianta eu dizer sombórdia, eu tenho que falar no Alegrete, tenho que falar em todo o Rio Grande, né? A minha família grande, que é os meus fãs, que eu considero a minha maior família, que com o dinheiro rebusque daqueles, foi que eu alimentei a minha pequena família em casa. Vamos lá! Me chamo de grossa, eu não tiro a razão, eu reconheço a minha grossura, mas sei tratar a qualquer cidadão, até representem que eu tenho por tudo. Eu aprendi na escola do mundo, não foi falquejado em bancos colegiais, eu nem tive tempo de ser vagabundo, porque, bom gaúcho, vergonha não faz. Eu trabalhava, ajudava os meus pais, eu sempre levei a vida de peão, porque, no tempo que eu era um rapaz, qualquer um serviço era uma diversão. Eu lidava no campo, cantando pros bichos, porque, pra cantar, eu trouxe vocação, por isso, até hoje, eu tenho por capricho, de conservar a minha tradição. Outra voz! Outra voz! Eu aprendi a dançar aos domingos, Eu pedi a licença, peiava do bingo, e dizia adeus, assim, de mão em mão. E quem conhece o sistema antigo, reclame por cortas, eu estou mentindo. São documentos que eu trago comigo, porque o respeito eu acho muito lindo. É verdade! Vão fazendo o corpo, vai escutando a bela, vai escutando, para toda a família trilha, para todos os meus fãs, os meus amigos, todos os meus colegas. Minha sociedade é o meu CTG, porque nela enxergo toda a antiguidade, e não se confunda, eu explico o porquê, o traje das moças não são a vontade. E ser por acaso um perverso sujeito, querer fazer uso em abusos de agora, já entra um machismo, impondo respeito, e arranca o perverso em seguida para fora. Oh, mocidade, associem com a gente, Vão no CTG e leve o documento, Vão ver de perto que danças decente, E que sociedade de bons casamentos, Vão ver o respeito, vão ver a alegria, Vão ver o capricho desta sociedade, E ver o encanto das belas gurias, que possam lhe dar uma felicidade. O meu pensamento agora vai longe, Cruzar a fronteira aos Estados Unidos, E com certeza esta hora também, Alguém me escuta por ter bom ouvido, Ai, o presidente de lá desta terra, Que é desse povo bastante querido, Esse gaúcho aqui não tem falha, Porém eu quero agradecer as medalhas, E nesse verso fica agradecido. A ti, ô doutor Antônio Gaúcho, Que Deus nos conserve a nossa amizade, Tu tens razão e merece essa ideia, Que Deus te deu tanta mentalidade, Pra ser um gaúcho, um advogado, Que bota e que tira o vivente da grave, Eu nesse versinho quero te dizer, Eu peço pra Deus, pra ele atender, E dê pro senhor felicidade. Tentando formo forte, Eu tivei até o Bolsonaro na marcha e grande nossa queira se Carta-feira, Jo pessoas queionam desenhos, Mais todos nós o caras com o escritor verde, Vamos lhe rora lá fora pro challós, Quando treste abra o que a gente da casa, Nós p словos pro tyres E daí, Pois será que é grande-eus, Obrigada.